Exclusivo, uma mulher gerente financeira foi vítima de um sequestro relâmpago quando chegava no trabalho em uma empresa na região ali de Londrina, na parte norte do estado. Ela foi abordada por um homem que estaria perguntando sobre um endereço e aí acabou sendo rendida. Eram três ladrões e ela teve que rodar com eles por várias agências bancárias da cidade. Vamos ver na reportagem. É começo da manhã na avenida Demar Pereira de Barros, uma das vias mais movimentadas da zona sul de Londrina. A gerente financeira chega para trabalhar como faz todos os dias. Após estacionar o carro, vai em direção ao estabelecimento, mas é abordada por um homem. Ele pede informações sobre um suposto comércio de insumos. Na sequência, chega um outro rapaz e disposto a ajudar se junta na conversa. A hora que eu parei, que eu desci do meu carro, veio um senhor e pediu uma informação para mim. Perguntando aonde que era alguma coisa de defensiva agrícola. Na verdade, eu não entendi muito bem, mas era alguma coisa assim. Aí eu falei para ele que ali não tinha nada disso, que era um escritório de contabilidade, o salão e outra empresa do lado. Aí ele falou, mas é que falaram que era aqui e tal, ficou meio que enrolando. Aí nisso veio uma outra pessoa e que ele falou, você me consegue minar a informação? Aí essa outra pessoa veio e começou a falar também. Ah, mas eu não conheço, estou indo visitar um cliente ali pertinho. Repare que do outro lado da rua, um homem fica observando. É mais um integrante do bando. Perceba que a circulação de carro e pessoas é intensa na via, o que não inibe os bandidos. O homem que estava do lado oposto passa pela vítima e os comparsas, querendo confirmar que ninguém vai perceber o crime. No momento que ele retorna, a dupla anuncia o sequestro relâmpago. Entram no veículo da vítima e partem para um banco no calçadão. Um outro carro branco dá cobertura. Aí o rapaz falou para mim, o mais novo, falou assim, fica quieta, entra no carro, que nós dois estamos aqui com você, tem uma pessoa com a sua mãe e a gente vai no banco sacar o seu dinheiro. Eu acho que na verdade ele me confundiu com alguém, porque não é possível. Aí eu entrei no meu carro, nisso passou uma pessoa que trabalha comigo, mas eu nem tinha visto, acho que ela também nem percebeu. Eu entrei no meu carro, aí ele pediu para eu desbloquear meu celular, ele começou a mexer e abriu meus aplicativos do banco. Aí ele falou, nós vamos no banco para sacar esses valores. Aí eu falei, eu não tenho biometria no Santander e também não tenho o cartão. Ele falou assim, então a gente vai onde você está com o cartão, que ele pegou a minha carteira. Aí eu só estava com o do Itaú. Ele falou, então você faz um Pix do Santander para o Itaú. E aí eu fiz. Ela diz que teve de esperar a agência abrir para retirar mais uma quantia em dinheiro da conta, sendo coagida a todo instante. Aí como era antes das 10 horas, eu fui no caixa eletrônico, saquei 4 mil, que é o que eu tinha lá, porque acho que o pico não tinha caído ainda, porque foi muito rápido. Aí eu voltei para o carro, porque ficou um dentro do carro e o outro me acompanhou até a porta do banco, ele não entrou. Aí você pode me perguntar, por que você não gritou? Eu pensei na minha mãe, porque ele falou que tinha alguém com a minha mãe. Aí eu peguei e voltei, aí a gente ficou dentro do carro esperando a agência abrir. A agência abriu 10 horas, eu voltei e dentro da agência eu saquei 5 mil reais. Aí voltei e ele falou assim, agora a gente tem que ir no outro Itaú para sacar o restante. A vítima conseguiu se desvencilhar dos criminosos no momento em que chegou nessa agência bancária para fazer mais um saque. Ela ativou o alarme do carro e passou a pedir socorro, o que assustou os homens. Um deles foi até um carro onde o comparto esperava, enquanto que o outro fugia a pé. Ao todo, ela perdeu o celular e 9 mil reais em dinheiro. Esse dinheiro, inclusive que estava na minha conta, foi um dinheiro emprestado que eu peguei, que a gente está fazendo uma construção, que minha filha não mora no Brasil, ela mora fora. E ela está lá batalhando, lá fora para construir uma casa. E eu estou aqui, acabei pegando e emprestando esse dinheiro para ajudar na casa, para terminar a casa, para que ela possa vir embora. Mas eles levaram, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir tudinho novamente, porque eu sou uma pessoa guerreira, honesta, trabalhadora e confio muito em Deus. Enquanto os criminosos pediam dinheiro, a gerente financeira sofreu pressão psicológica. O trauma deixado pelos bandidos vai ficar marcado para ela, que só espera por justiça. Nossa, passou muita coisa. Passou que eles poderiam fazer alguma coisa para minha mãe, que eles poderiam fazer alguma coisa comigo, que estava ali. Eles poderiam me bater, me matar, me violentar, fazer qualquer outra coisa. Passou muita coisa ruim. Infelizmente, muita coisa ruim mesmo. Estou me sentindo muito mal, estou me sentindo nada, porque a única coisa que eu tinha, eu estou aqui graças a Deus, eu corro atrás, tudo bem que eles levaram, mas a gente sente inútil, a gente sente defesa desses bandidos. É por isso que hoje eu fiz questão de chamar vocês, porque eu quero que mostrem a cara dessas pessoas que fizeram isso, para que não faça com mais ninguém, que ninguém merece passar pelo que eu passei.